beleza como vocês estão hoje mais uma vez aqui com vocês naquela dica top que a gente passa pra vocês hoje eu tô aqui com o chuveiro lorenzete é o jet turbo eletrônico pessoal isso mesmo esse top jet existem duas versões do mercado existe a manual e existe a eletrônica como você identificar é bem fácil na hora de você comprar você vai verificar que a eletrônica está escrita eletrônica aqui e ela tem essa haste que funciona igual um volume você vai girando vai diminuindo a temperatura você vai girando pra cá vai aumentando a temperatura tá vendo qual é o diferencial desse desse top jet por exemplo você tem uma melhor combinação de temperatura vamos supor que você tem aí uma baixa pressão em casa então você consegue regular a temperatura bem no mínimo e ele não esquenta muito diferente daquele manual que você só tem três opções mono quente frio esse aqui isso aqui você consegue regular bem melhor a temperatura e outra facilidade também que você tem é que como ele é eletrônico você consegue trocar a temperatura com o chuveiro ligado né você está tomando seu banho você não precisa fechar o registro para trocar a temperatura simplesmente você está tomando seu banho você vai girando essa haste vai trocando a sua temperatura bom apresentado aí o top jet eletrônico hoje vou mostrar pra vocês como substituir a resistência dele de uma forma bem rápida e prática né lembrando pessoal eu sempre deixo claro nos nossos vídeos que são apenas dicas para vocês às vezes estão numa situação onde não consegue encontrar um profissional por vários motivos por falta de realmente um profissional na região de vocês ou até pelo preço que eles cobram alguma coisa desse tipo então a gente dá dica pra vocês tentarem fazer em casa mas lembrando pessoal que às vezes o barato sai caro então às vezes compensa você chamar um profissional para substituir pelo menos você tem um serviço garantido né e mais bem feito mas vamos lá mesmo assim vamos passar a dica pra vocês aí vocês que gostam de fazer as coisas em casa primeiramente desligar a chave geral o disjuntor lá embaixo já foi desligado o disjuntor aí você vê aqui no na haste gira ele todo para desligado tá vendo ó o pontinho aqui tá no zero tá desligado o registro do chuveiro está fechado aqui então a sequência que é a seguinte tirar a mangueirinha a haste também você viu que eu esbarrei nela ela já saiu porque ela é de encaixe né ó ela de encaixe depois eu coloco ela aqui vocês vão girar para a esquerda ó girou para a esquerda nessa que vocês girarem para a esquerda vocês pegam e puxa para frente onde vai sair um pouco de água e lá dentro está a resistência lembrando pessoal que existe algumas dicas que eu preciso passar para vocês para não ter problema né por exemplo quando vocês forem comprar a resistência vocês têm que falar para o vendedor o seguinte é o meu chuveiro é o lorenzete né top jet eletrônico porque eletrônico porque é diferente a resistência do eletrônico para o manual então é diferente bom dando em mãos a resistência já tá aqui a resistência em mãos inclusive a lorenzete pessoal uma dica aí que calorizete fazia vocês podem notar que existe uma diferença de cor tá vendo ó essa nova aqui ela é branca e essa aqui é como se fosse um plástico transparente que que estava acontecendo é as pessoas estava colocando a resistência do top jet manual no top jet eletrônico que que acontecia você ligava a água ele queimava porque a resistência ela é diferente ela tem uma potência diferente então você pode ver que esse daqui ó é um modelo antigo de resistência do top jet eletrônico aí que que a lorenzete fez ela fez o seguinte para diferenciar ela mudou a cor então quando vocês forem comprar vocês vão ver que a resistência do top jet eletrônico é branco ó e a resistência do top jet manual ela é transparente ela é mais transparente do que esse daqui então você é uma dica aí também para vocês ficarem esperto né bom com a energia desligada aí você pode vir e puxar tá vendo puxou a resistência tá aqui a resistência antiga que que é bom fazer pessoal mais uma dica tá vendo os contatos lá eles ficam meio verdes ó é bom vocês pegarem um alicate de de bico ou uma uma serrinha ou uma faquinha que seja tá e fazer isso daqui ó ó para poder fazer uma limpezinha entendeu aí vocês veem com a resistência nova né e é só seguir pessoal lá dentro lá tem um tá vendo essa parte aqui ó ó essa parte aqui ó os contatos é virado para baixo é só pegar e encaixar ó encaixou aí pessoal vem um outro segredo uma outra dica parece ser simples mas tem algumas regras por exemplo tá vendo isso aqui o fio terra tem pessoas que quando vai colocar a pessoa veste né a parte da frente e coloca o fio terra no lugar errado o que que acontece o fio terra ele vai dobrar e você não vai conseguir encaixar então vou mostrar aqui pra vocês aonde que o fio terra tem que encaixar ó nesse compartimento aqui tá vendo ó não é na parte redonda que ele vai encaixar ele não encaixa na parte redonda ele encaixa nesse compartimento aqui ó tá vendo ó um quadrado como se fosse um quadradinho aqui ó então vocês tem que mirar a resistência de vocês nesse quadradinho vou mostrar aqui pra vocês acho que eu consegui uma visão boa aqui tá vendo nesse quadradinho aqui ó ó nesse aqui tá vendo então é aqui onde vocês precisam colocar o fio terra tá vendo vocês miram aqui ó ó ó tá vendo ele entrar por cima ele não pode entrar por baixo ele tem que entrar assim ele não pode tá vendo ele não pode entrar assim ele tem que entrar por cima pronto entrou por cima aí você vem encaixa e volta pro lugar pronto tá substituindo a resistência aí vem coloca a mangueirinha coloca a mangueirinha vamos pegar a aça que caiu aqui aquela hora e encaixa aqui ó tá vendo é só um clique só beleza beleza aí ó agora vamos ligar o disjuntor lá pra ver como ficou lembrando pessoal que antes de a gente ligar o disjuntor eu já tava esquecendo de falar e isso é importantíssimo você precisa ligar o registro de água e deixar correr água no chuveiro se você não fizer isso pessoal a resistência vai queimar então vamos abrir ó deixa correr água sai todo o ar da tubulação tudo aí você fecha e a gente abre o abre não a gente liga o disjuntor pronto ligado o disjuntor a gente vai girar até a temperatura que a gente quer e ligar o registro pronto tá ouvindo o barulhinho água quente é então pessoal seguindo essas regras que eu passei pra vocês vocês conseguem trocar numa boa caso tenha alguma dúvida pessoal contrate um profissional pra que vocês não tenham problemas aí beleza espero que vocês tenham gostado de mais essa essa dica aí da troca da resistência do chuveiro topjet lorenzete eletrônica se inscreva no canal deixe seu like compartilhe o vídeo e vamos seguir em frente valeu pessoal bom